Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais E ae? Giggs E Refel Versus LC e Cauê Giggs começa! DJ, é tudo com você caixão Irmão, vamos puxar uma vibe Ae rapaziada, vem com nós assim Wow Wow O máximo de energia a todos os MC's Que tão aqui, tá ligado? Boa sorte mano Giggs, vai que vai E ei, e ei Já que o Cauê canta funk, nós não deixa Essa é a dupla de funk, cê conhece Eu, Claudinho Buchecha E ae? Essa é a fita de fé Com a barbinha loirinha doide em pai Me dá o Pelé É Claudinho Buchecha, cê sabe Samba no rock, nós é Claudinho e Buchecha Apaixonar as mina, no love pra mim Você é freco, que no caminho Eu te quebro, cantando sobre a Paz Pique Armandinho Só love, só love, só love, não tá estranho Não é que tá mano, o LC não toma banho Ae, olha só, é que você não xinga Só love, só love, toma banho, tá só catinho Não é Claudinho não, ou seu mané Aqui é funk raiz da Leste Duda do Marapé Parça, sem maldade, mano cê é um cuzão Sério que cê quer falar isso aqui nessa sessão Cê falou mano, que o mano é um cuzão Então agora eu vou vir falar de Felipe Boladão Porque os dois se beijam, esse é interno Porque os dois se beijam e esse é o mundo moderno Não fala a boca, eu sou pesado Para de falar merda, esse é o sujo falando do mal lavado Pra mim você é burro e não respeita Eu sou o Duda do Marapé e você só sabe amar a feita É por isso que você cai lágrima agora Porque cê tá ligado que na sua rima cê demora Felipe Boladão e hoje pra você não dá O mundo é moderno e a rima hoje é toma lá da cá Sem maldade tio, cê tá ligado é que no argumento O mundo é moderno truta, nós vai conforme o vento Mano, cê tá ligado, você não é capaz O mundo é moderno, a culpa é sua se cê ficou pra trás Vamo lá! Barulho para as rimas do Kings e do Reféu! L.C. e Cauê! Jurados 3, 2, 1 1 a 0 L.C. e Cauê Recomecem filhos! Uou! 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 Aê! Esse é o vídeo mais pesado da tribo que Cd tem! Isso é batara! Malagem! 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 Maus e nem saiu mais dinheiro Malagem! Demorou ei! Ei 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 Cê quer falar de punk pra mim? Aqui vai ser pedrada de urânio No baile cê rebola a jaca, na rima eu balanço o crânio Mano, cê tá ligado? Aqui é sem devaneio Minha rima é bala em seu crânio e eu vou partir no meio Só que cê se inspira no livinho, essa é a trajetória Eu junto sua bunda, cê para lá na gaiola É poucas ideias, meu mano, cê sabe que o bagulho é doido Por isso lança e meu vou versando Cê que curte a gaiola, mas o meu flow é cruel Cê colou na gaiola e beijou o nego do Boré O fraco, fracassado, mano, improvisado Cê da gaiola, pensamento aprisionado Vai se fuder, já pede um help Pra mim cê é mais falso que a treta do nego Boré com o Felp Olha só, eu fale sem motivo Sou nego do cacheta, sou morreu, tomei quatro tiros e ainda tô fixo Demorou, só que cê tá ligado, eu não fico Cê tomou quatro tiros, prazer, eu sou o quinto Mano, cê tá ligado? Eu vou ter que te explicar Eu não vou para a gaiola porque eu nasci pra voar Só que você vacilou, cê sapiens sem treta Mas aos tiros eu sobrevive, eu sou o neguinho do cacheta É isso, mano, essa é a proposta O nego do Moral, beijou o artista, você beija porque cê gosta Seu rap é tão amoroso quanto o 7, belo Você tomou a bala, só se foi de 7, belo pra mim cê é fraco Agora eu te mato, te maltrato no beat de piso Porque eu sou foda e saifado Cê é o quinto tiro, num mete louco Fim pincente, tomou nove, hoje eu te dou 50 centavos de troco Aê, olha só na moral Tu quis quando era fim pincente, não procure quando sou o real Terceiro! 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 Ai, 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 ai E aê, jurados? 3, 2, 1 É terceiro Roder, família Quem chega na abrinha? Alguém tem água? Quem começa? L.I.C. vs. Refel L.I.C. começa! Quem quer terceiro Roder, muito louco, coloca a mão pra cima Geral, geral, geral Esse bagulho tá bem foda Eu tô no beat do Pac, aqui que é sem drama Representando mamãe no pique, der Mama, sou tipo Pac, mama é piri Pac, tremo, elevo o nível e te levo, porra, tipo rap ou estrela Deter, mama, seu papo reto, hoje faz curva Pra mim, cê tá enterrado na terra e no meio da chuva E hoje já não dá pra sua resposta Deter, mama, enterrou e cê falou uma pá de bosta Tô enterrado como o Michael e você é demente O L.C. anda pra trás, mas eu penso lá na frente Pra mim, cê é muito fraco Mano, cê demora Eu sou o Michael Jackson e cê perde na trilha sonora agora Olha só que já não dá, cê tá fudido Pra mim, um walker muito avançado é aquele que é invertido Então cê não entende, cê não se vira Anda pra trás, pensa pra frente, cê é um falso curupira Que porra de foto curupira Cê não é migué, eu te ganho, meu mano, pulando Te venço com o pé, cê tá ligado? Pra mim, cê não prova Você é o Saci Pererê Porque você tá com o pé na cova É com o pé na cova, não tem resposta O pé na cova, cê é fraco e hoje eu te bato com o pé nas costas Aê, olha só E pra você não dar uma perna junto às duas Mesmo assim não vai ganhar Mano, que pé nas costas, meu mano Cê não corrói, eu te mato Girando, revirando, topique um b-boy Pra mim, você é muito fraco Não tem disciplina Te mato, só fazendo rima Aê, não vai fazendo rima, não vai avante Avisa ele que a do b-boy Os mano mandaram antes Aê, hoje não dá Cê não tem talento Não, não, não Com a sua bochecha Tá mais pra moir de vento Palmas pra essa batalha Oi Vamos lá Barulho para cima Do L.C. O Reféu O L.C. O Reféu O Depois nós votamos aí Jurados 3, 2, 1 Reféu E Digues Próxima fase Ô Cruza não, pô Porra